Vai É um shake delas né vida, socorro Aquele pique Tô cansado de perreco Tô cansado só reclamação E tá caindo na rotina, amor não vai dar certo Tanta desconfiança acaba com a relação No toque, 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 no toque No toque da tagueira, bate o parará Destino é 17, vou brotar na quebrada Cheiroso pra cara, entra já do nalala Já racionei, acho que eu tô metendo maja No toque da tagueira, bate o parará Destino é 17, vou brota na quebrada Cheiroso pra cara, entra já do nalala Já racionei, acho que eu tô metendo maja Já racionei, acho que eu tô metendo maja Defun, defun, ganab,�lero, vem me pegar E se localizar vai me achar no baile Se terminar comigo eu não vou chorar Os contatos no WhatsApp eu vou acionar mais tarde E foi fuga na bebê, quero ver me pegar E se localizar vai me achar no baile Se terminar comigo eu não vou chorar Os contatos no WhatsApp eu vou acionar mais tarde Os contatos no WhatsApp eu vou acionar mais tarde E as bandidas no WhatsApp eu vou acionar mais tarde SB no beat, é só o meu, tá? Aquele pique Tô cansado de perreco Tô cansado, só reclamação E tá caindo na rotina, amor não vai dar certo Tanta desconfiança, acaba com a relação No toque, 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 toque No toque da tagueira, parte o parará Destino é 17, vou brotar na quebrada Cheiroso pra cara, é trajado na lalá Já racionei, acho que eu tô metendo marcha No toque da tagueira, parte o parará Destino é 17, vou brotar na quebrada Cheiroso pra cara, é trajado na lalá Já racionei, acho que eu tô metendo marcha Já racionei, acho que eu tô metendo marcha De fuga na bebê, quero ver me pegar E se localizar, vai me achar no baile Se terminar comigo, eu não vou chorar Os contatos no WhatsApp, eu vou acionar mais tarde De fuga na bebê, quero ver me pegar E se localizar, vai me achar no baile Se terminar comigo, eu não vou chorar Os contatos no WhatsApp, eu vou acionar mais tarde Os contatos no WhatsApp, eu vou acionar mais tarde E as bandes no WhatsApp, eu vou acionar mais tarde SB no Beat, é só o meu, tá? Aquele pique